Música Marca pênalti, Rudi Bouquet, pênalti em cima, isso foi na falta, né? Que o Neymar acertou ali o alvo, mas que o Anthony Lopes pegou, depois no pênalti. O Neymar estava solicitando a bola para o Cavani, o Cavani disse que era ele, o Neymar saiu ali com uma expressão mais fechada. Aí o Cavani, que chamou para ele a responsabilidade, bateu, o Anthony Lopes fez essa defesaça, evitando o gol do Cavani. É, empatidaço, é, metiou o momento, ó, Cavani e Neymar. Deixa eu. Ah, não. 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 E aí